De azul, vermelho e branco, são as portas do meu manto A cor meu som feliz, feliz, bata o meu povo canta Bata o meu povo sorrir, com a união da vila do Iap Canta minha gente! De azul, vermelho e branco, são as portas do meu manto Ai como eu sou feliz, feliz, bata o meu povo canta Bata o meu povo sorrir, com a união da vila do Iap Abre o fogo de fila! Vamos junto, vamos junto rapaziada! Sou da vila, ela é minha paixão Sou mais o samba, ela é a união Sou da vila, ela é minha paixão Sou mais o samba, ela é a união Mãe da vila, a lolo astral! O clima é o seguinte! Vida louca, vida louca! Astral geral, vibrações positivas! Quem é a união da vila do Iap Vai levantar a mãozinha pra cima comigo! Alô vila! Ei! Ei! Ei, 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 ei! Olha a mãozinha, olha a mãozinha! Não pode parar, não pode parar! Alô vila! Alô vila! Ei! Ei, 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 ei! Ei, 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 ei! Arlo Vila! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Arlo Vila! Arlo Vila! Arlo Vila! Arlo Vila! Arlo Vila! Arlo Vila! Machado de Xambu No ritual Em braça o dedê No alto da pedreira Só mais um negócio Rainha negra Da vila que pedia a Deus Axé, Axé Meu destino em suas mãos Pra quem tem fé Pela senhora Tiravaiana Nos terreiros dessa vida Fundamento que incorpora na avenida Axé, Axé Meu destino em suas mãos Pra quem tem fé Pela senhora Tiravaiana Nos terreiros dessa vida Fundamento Fundamento que incorpora na avenida E o Batuque firmou E o Batuque firmou Na caça branca Ser todo santo Negra força e revela Resistência das favelas O gueto tem o nosso canto Sempre estará Sempre estará O seu nome em canciabas O seu ideal Jamais Jamais se amarra Quero igualdade Põe o cerrado Põe o cerrado Buscando o direito Mulheres presentes Tira o pé do chão Em Xireno e Lê Minha Vila é Nagô Salve a Bahia de São Salvador Alabe, Bate, Forte, Estamor No toque do Agogo Vem a Chavô Em Xireno e Lê Minha Vila é Nagô Salve a Bahia de São Salvador Alabe, Bate, Forte, Estamor No toque do Agogo Vem a Chavô Ô Senhora Senhora da Floresta Sagrada Sua lira encantou Batizando as águas O vento soprou Trazendo a chuva Coragem Que não ponde a luta Caô, cabe-se-lê Caô Brilhar o Machado de Chavô Com o ritual Em Brasão O DT No toque da federação Mas o devolver Vai e a negra Da vida que pedia adeus Axé, Axé Meu destino em suas mãos Pra quem tem fé Pela senhora Tira a baiana Nos terreiros desta vida Fundamento Fundamento Quem for volta da avenida Axé, Axé Meu destino em suas mãos Pra quem tem fé Pela senhora Tira a baiana Tira a baiana Nos terreiros desta vida Fundamento Quem for volta da avenida O pato que firmou O engenho o pato que firmou Na casa branca Acertou um santo Negra a flor se revela Resistência das favelas No gueto Vem o nosso canto Sempre estará Sempre estará O seu nome Trazia a voz O seu ideal Jamais 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 É a vaga E agora? É a vaga Vamos lá Minha vila na cor Salve a Maria de São Salvador Alabe bate forte o tambor No toque do agogo Vem a chave De Chireno e de Minha vila na cor Salve a Maria de São Salvador Alabe bate forte o tambor No toque do agogo Vem a chave Vai virar Senhora da floresta sagrada Sua linda encantou Batizando as águas O vento soprou Trazendo a chuva Coragem Coragem Que não foge a luta Caô, cabeceleiro Caô É agora! É agora! O estado te chamou No ritual O ritual Quem mais não temer O tempo não tem razão Mas um devoto seu Rainha negra Da vila que pedia a Deus Axé Axé Meu destino em suas mãos Pra quem tem fé Velas vezes em oração Tira a baiana Tira a baiana Dos terreiros dessa vida Fundamento Que incorpora na avenida Axé Axé Meu destino em suas mãos Pra quem tem fé Velas vezes em oração Tira a baiana Dos terreiros dessa vida Fundamento Que incorpora na avenida E o matou que firmou E o matou que firmou A caça branca Acertou o santo Negra fosse Bela Resistência das favelas Do gueto Vem o nosso canto Sempre estará Sempre estará O seu nome Traziria a paz Do seu ideal Jamais 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 se apagará Eu quero Quero igualdade Existe o respeito Conhe o cerrado Buscando o direito Mulheres presentes Toda o que é do chão De chinelo e lendo Vem a vila na cor Salve a marinha De São Salvador Alabe Alabe Batipó de São Paulo No toque do agogo Vem a chão Minha filha na cor Minha filha na cor Maria de São Salvador Alabe Batipó de São Paulo No toque do agogo Vem a chão Oh senhora Senhora da floresta sagrada Sua lira encantou Batizando as águas O vento soprou Trazendo a chuva Coragem Vem a chão Que não voce a luta Caô Cabecilê Caô Filha o machado de São Paulo Batizando as águas Com licença e senhora Claricilê Doe 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 O que é isso?